E o que fica triste? Com quem? Começando a ver esses assuntos aí, sabe? Esses assuntos. Aí o filho começa a ficar tenso, vai ficar um estuadeiro nele. Fica nervoso. Vulmeranque, vai. Bastião e Bastão. Não, e eu foda-se, né? Ali, aqui, entendi. Oi, meu amor. Eu tô com uma falta de casal com você. Se acalme. Tá uma falta de casal mesmo?